Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vlog de hoje. Esse vlog já tá gravado já há um tempinho, eu gravei ele no dia 3 de julho e gravei na intenção de mostrar pra vocês como é que tá as coisas aqui em casa, né? E os primeiros passinhos do Matheus. Ali por volta de uns 30 dias, pós o aniversário dele de um ano, ele começou a mostrar o interesse de começar a colocar a mãozinha no sofá e ir andando ali, né? Em volta do sofá. Sendo que ele começou a dar os primeiros passinhos deles e eu resolvi gravar. E mesmo assim de ter passado já alguns dias, eu quis vir compartilhar com vocês pra vocês verem um pouquinho desse processo, né? De como ele ficava depois de dar aqueles primeiros passinhos, né? As nossas reações, a do Taigo principalmente, que ele tava muito ansioso pra ver o Matheus andando, né? Interagindo mais com ele. Então, gente, é isso. Fique com o vídeo de hoje. Vamos iniciar o nosso vlog de hoje assim, rapaz? Falei, gente, ó que eu tô aprontando. Peguei a cadeira do meu irmão e tô empurrando. Já almoçamos. E Teteu gostou de ficar aqui, ó, na escada. Agora ele tá brincando com a minha escaneta, né? E ele tem hora que quer botar um pé ali na escada. Aí eu tô vendo que eu falo pra ele não, que ele não pode ir pra ali e tal. E ele tá se dando de boa. O Matheus, ele tá na má fase, não sei se já é, né? Pra tá nessa fase. Ou se ele deu uma pequena antecipada. Mas ele não tá conseguindo aceitar a palavra não. Se ele quer fazer alguma coisa e você falar pra ele não, já era. Se joga pra trás. Faz uma pirraça assim que o Taigo na idade dele não fazia. Mas quando ele vai ali subir a escada, eu falo pra ele não. E ele atende de boa. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou aproveitar que ele tá ali. Eu vou começar a planejar o meu mês de julho. Eu tentei ajeitar o de junho. Não deu muito certo. Cadê o de junho? Ó, o de junho. O que eu gosto que tem? Eu não mexi em exatamente nada. Aqui pelo menos eu coloquei alguns vídeos que saiu no canal. Mas... Eu vou ajeitar o de julho. Completamente vazio. Nem o mês tá aqui. Ah, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Eu vi um negócio que a mãe faz com os filhos. E achei muito genial. Então, eu coloquei aqui pra fazer com o Taigo. Vai começar esse mês. Começou ontem. A gente vai dar um valor fixo pra ele pedir 30 reais. E aqui ele tem coisinhas que se ele for fazendo, ele vai ganhando mais, né? Que tem valores diferentes. E tem coisinhas que se ele fizer, ele vai perdendo esse dinheiro. E aí tem aqui arrumar os brinquedos, brincar com o Mateus, fazer o dever, tomar banho. Aí tem aqui não fazer o dever. E se não fazer o dever, seria o quê? Tem dia que o Taigo, quando ele começa a fazer o dever, ele faz um fuzuê. Que ele fala que não quer mais. Aí joga as coisas e tal. Então, se ele fizer isso, ele já vai perder, ó, 2 reais. O que mais tem aqui? Bater no espaço, tá? Às vezes tá com a mania de vir dar um tapa na gente. Então, ó, 5 reais. Aí tem várias outras coisinhas aqui. Principalmente, fiz o zepirraço, ó. Em casa, 1 real. Na rua, 2 reais. E se a gente sair com ele e se comportar, ele ganha 1 real. E falando nele, ó, acordou. Ele foi pra escola. Chegou bem cansadinho. Aí já foi tirar o cochilo dele. Também já, já, vou sentar com ele pra ele fazer o dever dele. O que que foi, rapaz? É. Vem aqui pra você ver. É o seu mesmo? Sim. Não é o seu, não, amor. O casaque é da mãe, esse aqui. O seu tá dentro da mochila. Aqui, esse é o casaque da mãe. Olha aqui. Olha o tamanho do braço. E é assim, gente. Vem em cima. E agora a gente tem que botar dele que puxar. Aí dá um pedido. Começado. Aí, como eu já vim trazendo pra ele, aproveitei e coloquei o Matheus ali no carrinho pra eu estender roupa. Porque o Matheus agora tá ficando muito curioso pra saber sobre o quintal. Eu ia lavar a roupa preta, mas deixei pra lá. Porque a criança tá toda hora levantando do carrinho. Ele não sei o que que ele arruma, mas ele consegue sair do carrinho. Aí eu tenho que colocar ele com aquele... Assim, o cintinho, a cintura e o negócio aqui. Porque ele não consegue. Porém, ele acaba se machucando. Né? Machucando assim, entre aspas. Não machuca, assim, de ficar marca. Mas eu percebo que incomoda um pouquinho. Aí, só estendi aquela roupa. Ajeitei ali um pouco da salva. Arri, passei pano. E é isso aí. Tava ali sentada com ele vendo televisão. Gente, é naquele quarto mesmo que eu tenho que ir. Enfim. Aí fiquei ali um pouco vendo televisão com ele. Agora eu vou pegar roupa pro Tag. E o Tag foi tomar banho. De sove aqui. O que que eu vou pegar pra ele? Prontinho. É bom que eu também consegui até limpar a câmera aqui do celular. Aí o Thiago agora vai finalizar o serviço dele aqui embaixo. Aí eu vou ficar aqui em cima. Não sei se eu vou conseguir gravar o vídeo que eu queria, né? Tudo vai depender da iluminação. Mas se eu não conseguir, pelo menos, quero deixar programados os vídeos. Não é programado, né? Eu conseguir estabelecer os vídeos que eu quero que vá esse mês pro canal. Uma coisa que tava esquecendo. Mochilinha do Tatá. Não tem dever. Já joutou a chantar. É um milagre. Sexta-feira não teve dever. Ontem o Thiago não conseguiu pra escola. Imaginei que ia ter dever de ontem, de hoje. Nenhum dever. Gente, tentei já gravar vídeo. Não deu. Tanto lá em cima quanto aqui embaixo. Hoje tá um clima mais agradável. Então as crianças estão brincando aqui no parquinho. O mais impressionante. Sentei aqui, não tem mais ninguém brincando. Mas enfim. Não consegui gravar o vídeo. Não consegui fazer o planejamento desse mês. Então eu vou sentar aqui. Eu vou ver os vídeos que eu quero gravar. Já deixar ali mais ou menos o que eu quero trazer pra vocês. Que isso, Taigo? E vou aproveitar que o Matheus tá dormindo. E vou também relaxar um pouquinho. Vou jogar aqui um pouquinho. Já tô até em pré-computador. Eu gosto de jogar The Sims. Inclusive eu acompanho vários canais de The Sims aqui no YouTube. E um deles ele tá fazendo... Tava, né? Fazendo... Como é que fala? Um desafio. Então eu estou tentando fazer o desafio, né? Coisas que eu conseguiria fazer rapidamente. Tá demorando, né gente? Porque daqui a pouco o Matheus acorda. E eu tenho que pausar aqui tudo. Mas é isso aí. Vou ficar um pouquinho aqui. Já já quando o Matheus acordar. Eu volto aqui com vocês. E... Hoje o Matheus anote também vai ficar um pouquinho no chão. Então eu trago mais isso pra vocês. Pra vocês verem, né? Como que ele tem ficado esses dias, né? Ele deu ali alguns passinhos. Eu espero ter conseguido gravar pra mostrar pra vocês. Mas... Ele tá nisso aí. De anda, não anda. A gente percebe que ele tá com bastante medo. Então esses dias, né? No inverno que não tiver muito frio. A gente vai deixar ali ao máximo no chão. Pra ele ir perdendo esse medo aos poucos. Então... Deixa eu lá fazer minhas coisas. Porque a soneca do Matheus a gente nunca sabe quanto vai durar. Ontem durou acho que três horas. Ou se possa ser que meia hora aí ele já esteja acordado. E eu tô aqui estourando, né? Por conta dessa tela branca. Ô! Que isso? Que isso? A mãe tentando editar vídeo. Olha o que essa criança tá fazendo. Não vai, rapaz. Desfriou. Você não vai pro chão. Não adianta. Caramba. Vai vir de novo? Vai vir de novo? Vai vir de novo? Cara, você não presta. Você não vale nada. Agora tá sorrindo, né? Tá sendo filmado. Tá sorrindo. Ela está na praia. Tô de olho em tu, rapaz. Olha lá. Foi até disfarçar. Foi até brincar. Garoto. Eu vou deixar o celular aqui parado. Gravando. Vamos ver. Ele tá tentando passar por trás de mim. Pra ir ali pro chão. Ele sabe descer do meu almoço? Pá? Não. Mas ele tá arrumando algum jeito de tentar descer. Porém já esfriou aqui. As crianças não tão nem brincando já. Tem bastante tempo no parquinho. Então não tem como deixar ele brincar lá no chão. Até porque hoje o nariz dele escorreu. Acho que foi duas vezes só. Aí eu não vou correr sem liso. Com certeza. Aí agora me vem o outro ali. Papai do céu. Tô. 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 Matheus, o que você vai fazer aí? Paga, dá licença. Bom dia, bom dia. Já amanheceu, né? Como que vocês estão vendo? Já estou aqui arrumada, já estou posicionada. Para gravar vídeo. Gente, ontem não consegui finalizar com vocês, estava impossível. Ontem o Taigo Matheus estava com a corda toda. E como eu falei para vocês, está anoitecendo, está ficando um pouquinho frio e eu não tenho deixado o Matheus brincar no chão. O Taigo ele consegue compreender, ele fica no tapete, porém o Matheus ainda não compreende, né? Então você bota ele no tapete, passa um minuto ele já está no chão perambulando em todos os lugares que não tem tapete. Então, quando chega a noite a gente não deixa, né? Porque criança gripada, né? Um vai ficar gripado, o outro vai ficar gripado, daqui a pouco está a casa toda gripada. Enfim, gente. Então, é isso. Vou encerrar aqui com vocês. Eu acho que ficou um vlog assim um pouco perdido, mas eu quis compartilhar com vocês, né? Como que tem andado as coisas aqui. Aliás, né? Vocês estão vendo aí bastante coisa ainda da festa e já vai fazer um mês que a festa passou e eu tenho bastante vídeo para trazer para vocês. Inclusive, eu estava trazendo esses tipos de vídeo de festa aos domingos. Para não ficar muito extenso, porque eu estava vendo que iria até agosto, eu estou soltando aí durante a semana, né? Sem atrapalhar os conteúdos de terça, quinta e sábado. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar gravar mais vlog para vocês, né? Ficar ali mais focada para gravar o vlog. Porque eu tenho que me adaptar, né? A esse estilo de vídeo porque eu percebo que vocês gostam bastante. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado, ter passado esse dia com a gente. E até o próximo vídeo. Tchau!